Olá Arteiras, que Deus esteja com vocês. Hoje eu vim para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje vai ser sobre máquina de costura. Como eu falei para vocês, meu canal vai ter um pouco de tudo. Hoje eu resolvi gravar mostrando as minhas máquinas de costura para vocês, que mais na frente eu quero postar umas costuras para vocês, uns moldes. Bom, essa é a máquina reta. Só porque a minha máquina não é só reta. Mexida nesses aparelhos, ela também é zigue-zague. Ali é onde você coloca o esconde de linha, passa por aqui, vem, passa por aqui e coloca na agulha. Aqui é onde você coloca a canelinha para encher. E mais na frente eu vou mostrar para vocês como é a costura dela, para que ela é feita, tá bom? Veja. Agora eu vou mostrar para vocês a overlock, também muito usada em costura. Olha, ela usa dois fios e uma linha, mas também há quem goste de colocar os três fios. Eu prefiro também que a costura não arrebenta. E também vou falar para vocês como ela é usada. Vamos fazer a costura também, fazer um grande vídeo sobre ela, separado, para mostrar para vocês como é a costura dela, para que serve, tá bom? Veja. Ali está a minha placa de costura, a minha máquina, overlock. Eu uso bastante ela para todas as costuras, malaria, até costura, tecido plano mesmo, acabamento para costurar também. Eu gosto muito dela. E também temos a galoneira. A galoneira também se usa dois fios, duas linhas e um fio. Ela é diferente da overlock. Veja. Aqui você passa os fios, as linhas e aqui embaixo o fio. Aí você passa por aqui. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês direitinho como é que é passada a linha dela e os fios, tá bom? Aí aqui é o lugar de você colocar os aparelhos, tá vendo? Aqui, ó. Você coloca os aparelhos para aparelho de elástico, aparelho de viés. Pode ir até aqueles aparelhos com uma cós, você coloca uma agulha. Ela é de três agulhas, mas geralmente eu uso só duas. Aqui tem uma pinça, para ajudar a colocar a linha lá. Bom, meninas, esse é o vídeo de hoje. Mais na frente eu coloco cada uma, a costura e como é feita, para que serve. E se vocês gostaram, dê um joinha aí. Clique em vocês, se gostaram, como eu já disse. Inscrevam-se no canal, compartilhem e até o próximo vídeo. Beijo a todas, fiquem com Deus e tchau!